com projetos do setor de química e petroquímica, a gente tem o CIMATEC, COPE, COPE é a parte de distração de petróleo, IPT materiais, polimateriais aqui, a parte de iracivismo, materiais para construções de autossuicidade e civil, e o LAMEF, de metodologia física, lá da URSS. E aqui tem alguns números que a gente buscou, mas são bem erais, então, daí aqueles números, 5, 6, não vai fechar com isso aqui, isso é que a gente extraiu para essa reunião. Então, o que a gente tem aqui, daqueles, eu comentei, 232 projetos, hoje a gente tem 22 projetos que são na área de competência química. Então, daria para dizer, 10% dos projetos hoje já estão dentro dessa área. Talvez até o fruto já do esforço que a gente fez de tentar antecipar um pouco do calor, colocando em outros lá, em polígios, que estavam na marca do pênalti lá. Estão, a média desses projetos, então, o valor total é 20 milhões, ou seja, está praticamente 1 milhão por projeto, valor médio. Isso eu até acho baixo, na área química, confesso que a minha expectativa foi maior. A nossa média hoje é praticamente 1,5 milhões, é o tique médio de projeto. O valor total aportado por empresa desses 20 milhões, aporta 8, 2,74, ou seja, está em 42%, aportado, ou seja, mais 33 também. Então, o que não é, mesmo o diatório químico, não funciona, ele quer só pagar um terço do projeto. E é interessante que tem projeto de negociação nos últimos seis meses, tem 46 milhões. Então, a gente tem quase duas vezes o que foi contratado até agora, esperando para fechar. E esses aqui são aqueles que a gente pegou que estão com média ou alta prioridade. Isso vai em estoque, tem uma boa movimentação nesse setor. se eu incluir outras áreas, principalmente química e petroquímica aqui, eu tenho mais de 14 projetos, e aí a gente já vê, isso aqui vai para 62 milhões, então aumenta o tique médio bastante, hoje tem em torno de 50%, não era super alta coisa, e nessa área, principalmente petróleo, de gás, como é, entra a regra que a gente usa de obrigatoriedade, e aí elas têm que entrar com pelo menos 50%, então eles falaram de 50%. E aqui é também interessante, desde o início, a gente tem 585 empresas do setor que foram prospectadas. Eu não sei qual é o número, e isso também é interessante, qual é o número de empresas que tem no Brasil, esses cruzamentos para nós seriam interessantes para a gente interagir com a própria Adkin, mas esse é o número que nós temos hoje dessas empresas. Empresas que procuraram... Não, a gente procurou. A ideia... A gente chama interessante, na última reunião do Sérgio, eu disse, o que é essa prospecção? Se eu já só chegava, eu só fui no meu topo cartão, ah, vou lá para botar no meu relatório, isso é a prospecção, a gente já qualifica, isso melhor, por quê? Mas elas também começaram a ver, não adianta nada eu aumentar muito o número de prospecções e completar pouco projetos. Só indica que eu não sei converter prospecção. A prospecção ali, exatamente, aquela ideia, mais que trocar o cartão, a gente fala, olha, se tem a minha área de competência, é essa, existe demanda, vamos conversar. Na sexta, a gente tem que lembrar, a unidade que conheceu o mercado e para isso ela precisa visitar as empresas. E ao visitar as empresas, conhecer o mercado, trabalhar e mostrar histórico de trabalho, ela tem que identificar potenciais projetos que possam trazer interesse das empresas. Então, é uma sequência, ele tem que se comprometer com o número de prospecções, com o número de pré-propostas, se chama de... Proposta técnica do trabalho. Proposta técnica, se a empresa aprovar a proposta técnica, ele tem que se comprometer com o número de planos de trabalho aprovados, planos de trabalho submedidos, para no final, ele converter planos de trabalho em contrato. A diferença de proposta técnica é isso, proposta técnica é escopo, plano de trabalho tem orçamento e cronograma, para depois converter em contratação. Tudo isso, a unidade tem que falar previamente quantos ele vai fazer ao longo dos seis anos de contratação. Então, ele já sabe o hall de empresas que ele vai visitar, ele já tem que ter ideia do que ele vai propor para essas empresas, tem que ter uma taxa de conversão em projetos. Tudo isso é um sistema de acompanhamento. É o contrário da gestão de dinheiro público. Ao invés de você fazer uma licitação e fazer uma burocracia gigante para aprovar para ser honesto, a gente dá liberdade e depois a gente monitora com auditoria técnica e de desempenho para ver se está trabalhando bem. Dá liberdade e controla. Está trabalhando mal, sai do sistema. Está trabalhando bem, continua. essa ideia. Aqui um pouco a distribuição é bastante heterogênea. A gente tem aqui em função do tamanho do projeto, o maior projeto nessa área de competência química é de 5 milhões e meio. A gente tem alguns projetos agora de 2 milhões e meio aqui e vários projetos aqui. Então, a gente está comentando das pequenas. Elas aparecem aqui também, tem projetos de inovação menores. Até por isso, o professor Jorge está indo, foi lá agora assinar essa cooperação de Ebrae. Eu vou comentar um pouco no fim sobre isso. Mas esse gráfico é interessante porque é o comportamento das bolhas. Isso. Elas nascem pequenas e vão crescendo conforme chegam na superfície. O fato é que muitas unidades em Ebrae já estão no décimo contrato e cada vez a coisa fica maior. A experiência é boa, teve entrega, o projeto foi rápido, o contrato foi rápido, a coisa cresce. Então, isso é interessante inovavelmente de química e petroquímica que a gente vê que tem projetos maiores. esse aqui é um dos maiores projetos que tem na unidade, que é de 22, são uns 3 milhões. Esse eu acho que é o... É, esse é um exemplo interessante, é um... Mas é isso que eu queria conversar com você, para saber, porque o meu sentimento que está, professor, é que na verdade os projetos pela área química não tem esse valor todo grande. Quando você fala para mim que o projeto do crédito não é um projeto que se mantém lá de um novo, aqui não é um projeto químico. Não, mas está. Não, por isso que a gente colocou o nosso interesse é melhorar o desempenho da indústria química. Agora, se o tema do projeto é átomo, molécula e reação ou se o tema é robô para melhorar a produtividade da máquina, a gente não faz. Isso que eu defini é a empresa. Por isso que eu separei que é justiça o problema, mas... Tem razão. Os projetos que não são de química, são de infraestrutura para a empresa de petróleo, que é um robô para monitorar a linha para ver se tem vazamento, é um projeto importante para a indústria química e absolutamente da indústria química no projeto. Exatamente. Por isso que a gente parou é por isso que eu acho que é interessante. Quando você falou lá projetos na média de um milhão, um milhão e meio, eu não espero projetos, se você olhar, projetos de química, e aí você está falando de institutos de química, esses projetos vão ter a média de um milhão. Esse é o ponto... Não, mas aquela média é isso aqui, aqui que está para ver a pessoa se fosse lá. Esse aqui a gente puxa, mas eu tenho que pegar nessa média de um milhão, eu tenho projetos aqui, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, desses 22. Um terço deles está a média para cima, que é um bom mix. O que a gente tem que cuidar é que aí um pouco a experiência própria desvenda. e eu sei que com o Senai a gente tem essa discussão, porque é muito aquela questão de, ah, não, mas é que daí a presa o projeto é menor. Aí contratam um projeto de 50, 60 mil. Quer dizer, dá para fazer um projeto de inovação, efetivamente, com esse tamanho. Porque, mas é isso, mas daí a questão da contratação, se você levar só 50, 60 mil, se você pegar uma pessoa com titulação razoável, lá contratando full, time no projeto, um full time é mais que isso, a não ser que seja três, quatro meses. Então, entra essa questão. Mas eu só posso simplesmente mostrar que tem várias. O interessante disso é aquilo, isso aqui é fato, isso é o que elas já contrataram de projeto. A gente pode, um bom, um bom, três, uma, como é que eu posso essas bolhas subir? Essa ideia do João foi uma coisa que a gente queria. Eu só queria mostrar aqui duas coisas que são importantes. Uma é esse funil que o João comentou. Isso aqui é o funil da Embrapa. Para contratar, essa foto aqui eu tive 202 projetos. Para 202 projetos teve quase 3, 4, 4 mil prospecções. Essas 4 mil prospecções são com quase 1.900 empresas diferentes que foram contratadas. Então, dá para ver que as 34 estão lá trabalhando, estão indo atrás. Só que aquilo, de 3.840 prospecções, 843 mil propostas e 625 planos de trabalho. Ou seja, a relação aqui eu tenho que dizer três planos de trabalho para contratar um. Esse é um número que até está bastante rasgado. Se olhar da parte química específica, daqueles projetos, os 36 que eu coloquei ali, a relação já é 4,5. Então, o fato de, é menos a conversão de projeto, é mais baixa do que a média que tem. Por outro lado, então, eu ainda sei também, foram 585 empresas prospectadas, de mil, então, quase prospectei 30% das empresas, mas eu faço 10% dos projetos. O que alguém poderia dizer, e aí eu estou tentando vir para a BQs ajudar a buscar, se eu sou uma unidade, daqui a pouco eu atuo em uma área transversal que tem, vale mais a pena em outras áreas, talvez a própria questão de óleo e gás, petróleo, porque elas ficam sendo atraídas. Isso alguém já disse, o fato da crise na Petrobras, ela, foi o bom para algumas entidades que saíram da zona de conforto, tiveram que sair buscando, em vez da Petrobras vim buscar. Aqui é só, então, INT, com tecnologia química industrial, o IPT Bio, trabalha na parte biodispositivos, biosensores, bioquímica de renováveis, como mencionado aqui, desenvolvimento, escalonamento de processo tecnológico, o CNP, com a parte de materiais avançados do rinth, de miomassa, aparentemente no jet miomassa, a Embrapa Agro, bioquímica de renováveis, enzimas para uso industrial, o Núcleo Ressacado de Pesquisa do Meio Ambiente, o EMA, lá de Santa Catarina, com biotecnologia minerais aplicada à recuperação de áreas contaminadas, valorização de resíduos do setor industrial, o Xenai Polímeros, Polímeros, compostos, e mais recentemente o Tecnogreen, que foi na parte de química verde, engenharia de processo químico, um dos primeiros grupos que a gente tinha de engenharia química dentro da Embrapa. Aqui alguns exemplos de empresas, essas que tem, então, vários inventários aqui para as quem, a gente vê aqui, algumas outras, e aqui alguns exemplos de projetos, e eu finalizo com isso, esse foi um projeto que na área, foi na área piloto, ainda mais foi bem interessante, que é Nâmica, a produção de ativos cosméticos, é um projeto que houveu quatro empresas, uma parceria, Natura, Boticário, Amar e Terasquim, que juntas financiaram, e aí, nessa lógica, em vez de cada um pagar um terço, elas pagam 12 artes, não é? E trabalham junto na questão de rotas, e aí, um ponto que também é interessante isso, depois a gente tem o depoimento da pesquisadora dizendo, o modelo foi eficiente, foi ágil, tudo aquilo que a gente queria, quando concluiu, eles estão, depois, dão o depoimento dizendo o que foi. Aqui também, um outro projeto interessante, a Ângelos, com a... também que pedei, que foi um desenvolvimento de novo cimento dentário, então, o gerente P&D também fala do diferencial da Embrapid, poder negociar diretamente com o centro, flexibilidade, né, da empresa, o fato de poder adaptar a qualquer momento do projeto, esse foi o projeto também, eles começaram, e daí, começaram com as coisas, mudou o escopo, porque descobriram o potencial enorme do novo produto, e aí, você imagina, se faz isso no método nacional, no Maffineb, você tem que pedir para mudar o escopo, fazer isso, só a demora disso acabou o time, né, do projeto. Esse é um projeto do INT, que é um prêmio CURT, de Política e Tecnologia, 2015, produção biocatalítica, essa, projeto coloreal, aqui para tratamento capilar, um projeto de uma prasquenha, aqui para catalisador, para o lefina leve, aqui dá um exemplo de poucos projetos não diretamente da área, aqui, por exemplo, o Cimatec, mas que trabalha, então, com isso aqui, com o Tarantim Metais, produção de cópios perólicos derivados, algodão e outros óleos vegetais, esse foi bem interessante, prestou uma economia de 10 milhões por ano para a empresa em função dessa melhoria e a ideia do Fat Fish, né, desse meio que lotou. Como a gente falou, o que o professor Jorge está assinando lá é uma parceria agora com o Sebrae, que vai permitir, por exemplo, para fazer projetos de incremento tecnológico que envolva uma grande empresa e uma pequena microempresa, onde o Sebrae vai financiar até 80% da contrapartida da microempresa. Então, a gente espera que com essa modalidade a gente potencialize ainda mais a participação das pequenas e microempresas nos projetos. Era isso? Obrigado. importante anunciar a presença do nosso secretário na chegada do Jair de São. Agradecer a presença do Jair de São. O Jair de São vai falar daqui a pouco. o Jair de São. 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 Qual a parceria do Sebrae face a um braço? E, pelo que eu entendo, você está falando que tem algumas características de operação semelhantes e que foi privatizado, etc. Eu acho que posso falar o que cuida do Sebrae que é o Alvaro Prata da secretaria dele. No início, na época do ministro Sérgio Rezende, eu fui em dos membros da comissão que elaborou o documento do Sebrae e o Sebrae tem três frentes. Uma frente de serviços tecnológicos, a outra de extensão tecnológica e a outra de inovação. A rede de serviços tecnológicos tem como principal objetivo equipar laboratórios para a prestação de serviços tecnológicos, metodologia, calibrações, etc. A rede de extensão tecnológica pega competências mais ou menos básicas de instituições de pesquisa e aporta na indústria através daqueles programas tipo Prumo, de PT, que são vans que vão dos institutos de pesquisa nas empresas. E a rede de inovação, o Sebrae ou as redes de inovação são redes formadas por principais especialistas em uma determinada área e aí não tem track record, não tem nenhuma, nenhuma, a especificidade é só de competência para que eles trabalhem em torno de projeto junto com empresas. Quer dizer, na verdade, é uma orientação de quem tem competência para trabalhar mais perto com empresas de inovação. Essas redes têm muitas universidades incluídas e ele tem um comitê gestor que deveria de início aprovar os projetos sem a necessidade da FINEP aprovar. Então, eles teriam um orçamento para aprovar projetos e melhorar a agilidade. Até onde o SEAFINEP continua aprovando os projetos e o Sebratec roda, e talvez o Jair possa falar melhor, mas roda em condições um pouco limitadas de recursos para esse ano. eu fiz parte de uma rede de manufatura que hoje eu estou sabendo que tem alguns projetos que foram aprovados pelo comitêzinho de gestor e que está esperando a aprovação na FINEP mais de um ano. Então, está um pouco complicado o problema de rito do Sebratec. Eu diria, eu arrissaria dizer, não sei se o Prata acordaria comigo ou já eu sou o ministro, que o Sebratec ele pega as competências do sistema de ciência e tecnologia e orienta para entender as demandas industriais, mas não é um sistema de grande aporte ou com metas ambiciosas de 1,6 bilhões em 6 anos como é em 4. Então, é uma maneira de pegar o pedaço do sistema que trabalha com a pesquisa aplicada e tinha que se relacionar mais com a indústria e dar um símbolo para esse caminho. Obrigado. 300 mil, 700 mil, o máximo. de um projeto muito. Eu tinha uma pergunta, não? Não, foi. Duas perguntas. Primeiro, se seria viável pensar em organizar isso no semestre no evento com essas unidades iniciadas no Brasil e a equipe para a gente atrair as empresas. Isso foi o que eu notei ali. Já tinha notado. E o que é interessante, eu acho que uma das coisas que a gente tem feito agora nesse seminário é colocar meta. esse seminário tem que ser a nossa meta que ser cinco projetos e colocar o projeto no funil. A gente propõe o projeto no funil para sair. e outra coisa, esse acordo com o SEBRAE também envolve o SEBRAE. Também, ele é genérico, ele é geral. o SEBRAE. o SEBRAE. O SEBRAE. Poderia ser o mesmo evento lá no Ciclopipo. As pequenas empresas estão sobretudo... E se aproveitar essa parte do encadamento tecnológico, a vantagem é maior que der 80% da pequena, mas a grande tem que participar também, no fim, é o futuro comprador daqueles que vai levar isso. Perfeito. Eu quero uma sugestão, não sei se é possível, mas se a gente poderia, de alguma forma, pegar aqueles nomes e identificar exatamente o que é Guim. o que é químico efetivamente? E não, vamos dizer assim, eventualmente você está certo, eventualmente está mexendo no equipamento que vai mudar, mas o que é efetivamente não é estar dentro das empresas da indústria química? Mas só para falar, o trabalho que foi feito, essa química, você na equipe, eu tive a sorte, é uma época de crise, há uma das entradas também que pessoas boas, disponíveis, capacidades ficam disponíveis, a gente, quando estava expandindo, teve a autorização para contratar dois novos dinheiros para a minha equipe, um deles é um cara que tem doutorado no campo, ele trabalhou 20 anos na Roda Solve, foi gerente de inovação lá e hoje ele está trabalhando com a gente, foi ele que fez aquele andamento, eu fiz justamente isso, separa o que é químico, o químico, o que não é, ele me diz que aqueles 22 são, eu sou engenheiro de automação, são químicos, a gente pode, você pode separar naquele químico, é de materiais químicos, isso, ótimo, para que a gente possa até ter uma noção, ótimo, o que está acontecendo, é legal, agora o que eu sinto, viu Paulo, é que a indústria química gasta mais com automação, com coisas relacionadas com automação, equipamento, muito mais, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, conhece as coisas do que realmente com os problemas da vida. Eu concordo com você, mas eu acho o seguinte, o grande problema que eu vejo, e aí eu acho que o próprio, eu vi isso acontecendo a base de gente, quando você levar um problema para se aprovar dentro da lixa química, você tem que ter uma maneira de contabilizar, aliás, qualquer empresa, se você não fizer os números completos, para o investimento, mesmo que seja muito preliminar e a coisa que você, você não vê. E aí, eu tenho alguns, eu tenho algumas coisas, eu posso começar a ter falado no estúdio, a gente conseguiu, bom, tinha empresas que avançaram uma planta que eu sabia que não estava vendido produto, a gente fez tudo condominável, levou duas possibilidades, fez o cálculo de custo, fez o cálculo de investimento que eu ia fazer, na verdade, ele estava vendendo a produção de produtos, ele não tem para quem vender ele, a gente identificou que tinha, e dois projetos já saíram por ele, um, inclusive, está assinado agora na Ibramique, porque é com o pessoal de Polines, eu vou fazer a modificação que ele, novamente, está lá no Polines, entendeu? Mas, por que que ele está topado? Porque ele fez o mundo, então, eu acho que isso está faltando. É verdade. você vai incorporar na proposta, na proposta. Eu já disse que empresa que veio trabalhar com a gente é o seguinte, eu veio, veio e pediu para mim montar a aplicação para a diretoria dela para formar o projeto. Mas o que isso tem feito, eu diria assim, mas uma virtude do modelo da Embrax, o fato da empresa Embrax financeiro, na conta, ela faz essa, boa parte faz isso, o cara, quem pede, e a gente tem projetos efetivamente que tem aquele mais de um milhão. Mas o que eu digo é que a diferença é em você, a gente tem o emprego de procurar. Sim, sim. Em relação a tempo para a discussão daqui a pouquinho, eu não queria ser dos cortês o Felipe Pereira, o Rodrigo Sessioso, que vão fazer a próxima apresentação e vão falar sobre o Padic, que é um dos principais, se não o principal fato no momento, não apenas de PD, mas da EUSC. Então, vocês se organizaram? Já, eu e o Rodrigo estamos casados desde o início do Padic, porque estamos casados, muita coisa se faz de casados, mas eu e o Rodrigo estamos casados. Nada com a posição de seus namorados. Ah, o cara me comprou. Bom, gente, bom dia, obrigado pelo convite da Bikin, da associação, para falar aqui do Padic aqui. o Felipe Pereira do São José Setorial, lá do Instituto de Técnica. A gente tem uma apresentação aqui, mas eu queria, antes da apresentação, só falar um pouquinho do contexto que o Padic surgiu, como que ele foi concebido e por que do Padic. na verdade, em 2011, o BNDES e a FINEP resolveram coordenar os seus instrumentos de apoio e inovação, que são vários, o BNDES tem vários instrumentos, dependendo da fase do ciclo de P&D, a FINEP tem outros tantos instrumentos para apoio a diferentes fases do ciclo de P&D, só que o que a gente reparava é que esses instrumentos não se falavam, os produtos eram apresentados para apoio a um instrumento específico e socializava aquela fase do projeto. Em 2011, o BNDES e a FINEP lançaram o País, que foi o primeiro dessa modalidade de chamada pública, decorrente do País vieram vários outros em diversos outros setores, na área médica, na área de telecom, na área de saúde, na área de energia, em vários agro, e sempre pensando em olhar não um projeto de P&D, mas sim um negócio. Que negócio surgiria como consequência daquele esforço de P&D? Então, o propósito dessas chamadas públicas em que o Padig se encaixa é olhar o P&D dentro do âmbito um pouco maior, olhando o plano de negócios da empresa ou das empresas parceiras. Essa é outra característica também, que aqui a gente não está falando só de uma empresa ou uma entidade, um conjunto de entidades que se faz uma parceria para desenvolver um negócio. Então, nesse tipo de chamada pública, o BDS e a Fineto oferecem todos os seus instrumentos de apoio disponíveis para apoiar ao longo de toda a vida daquele desenvolvimento daquele negócio. A gente está falando de um horizonte de seis ou oito anos de desenvolvimento, oferece todos os instrumentos disponíveis apoiando cada fase desse desenvolvimento com um instrumento mais adequado. Então, é um compromisso informal, porque a chamada pública, na verdade, é uma intenção de apoiar e a resposta dos partidos é uma intenção de fazer. Quando a gente lança esse tipo de chamada, não há um contrato firmado de partida, são conteúdos apresentados com intenção de fazer por parte dos parceiros e instrumentos por parte do BDS e da Fineto que são colocados à mesa como intenção de apoiar. Os contratos vão sendo firmados em cada estágio, em cada fase de cada plano de negócio. Então, num plano de seis ou de oito anos, por exemplo, esse plano é recortado em fases e para cada fase é oferecido um instrumento diferente, pode ser a subvenção, pode ser o crédito, pode ser a participação acionária, pode ser, enfim, várias opções, até mais de uma simultaneamente e o contrato é firmado para um escopo que é mais curto, de um ano, dois anos. Terminado aquele escopo, se o projeto tiver tido sucesso naquela fase de desenvolvimento e os partícipes tiverem interesse de continuar para a fase seguinte, é firmado um novo contrato, um novo instrumento para apoiar até que aquilo chegue no mercado, que é a intenção final. Então, o PADIC, na verdade, embora ele seja muito falado, na verdade, oferece instrumentos que a FINEP e o INDS já dispõem e que estão disponíveis por fora do PADIC também. Todos os instrumentos que estão no PADIC, eles também podem ser acessados, exceto a subvenção que exigem um rito de edital, concorrencial, mas todos os demais podem ser acessados no balcão. O que o PADIC faz é organizar um pouco essa casa, organizar e coordenar um pouco esses esforços e ter uma visibilidade de médio, médio, longo prazo de que negócio vai ser quando a gente apoia um projeto de P&D. que essa que é uma grande crítica que tem dentro lá da casa, dentro do INDS, eu acho que dentro da FINEP também, que é, tá bom, apoiar um projeto de P&D, mas que negócio que isso vai gerar ou que negócio que isso gerou no fim? Muitas vezes, esses apoios, com o passar do tempo, eles se perdem e acabam não conseguindo ter visibilidade de qual é o impacto econômico mesmo que esse apoio a um ciclo de P&D pode ter quando finalmente chegar na fase de inovação, que é quando o produto chega no mercado. E até, acho que é bacana você estar lembrando isso, porque quando a gente fez a avaliação dos editais de subvenção econômica, quando a gente fez a avaliação dos editais de subvenção econômica que eram feitos para nível nacional, a gente percebeu uma quantidade muito grande de propostas que eram os editais que alcançavam sucesso técnico, mas não iam ao mercado. Quer dizer, em ver não era o problema, o problema era colocar o negócio no mercado. E quando a gente fez um seminário, chamamos algumas empresas e tal, a gente percebeu isso claramente. A falta de percepção, quanto ia custar que o Paulo for para vender o projeto, como o recurso vinha como um reembolsável, esse cálculo era feito muito a posteriori. Depois, ele tinha um problema com o valor que aquele negócio custaria no futuro. E também, a gente percebeu que no caso de empresas um pouco menores, a falta de visão do negócio atrapalhou a sua maneira a colocar aquele produto no mercado. Então, a gente financiou e empreendeu bastante giro público em diversas chamadas e aquele produto não de benefício econômico para a sociedade. Então, o Padif, quando ele traz a obrigatoriedade, ele aponta para a obrigatoriedade de você ter uma inserção no mercado, a gente está tentando resolver essa lacuna do problema. Porque não se trata de não ter competência para fazer, se trata de como você colocar esse negócio no mercado. isso o Padif tentou organizar para responder. Então, é um certo exercício um pouco de futuro que as empresas interessadas precisaram fazer na hora apresentar o plano do Padif, de tentar fazer algumas contas e ver se aquilo, se aquela proposta de desenvolvimento tecnológico faz algum sentido comercial. Mas, vamos passar aqui a apresentação e depois tem uns lá que acho que falo um pouquinho mais da operacionalidade e a gente vai tentar melhor. acho que o Corrimento quer... Quer falar? Não, eu vou me... Se esse tipo aqui fala, eu vou sempre falar. Bom, então, como eu falei, né... A gente... Quando a gente lançou o Padif foi em 2015, né? a gente veio de uma construção anterior que muitos conhecem aqui, que foi o estudo da diversificação da indústria pública. Esse estudo foi uma grande mobilização nacional, eu diria, de que participou ativamente. O BNDES contratou uma consultoria para desenvolver o estudo que foi a Bem Company e está lá no site do banco, são mais de mil páginas de conteúdo que tentam identificar quais segmentos da indústria química, o Brasil teria maior chance de competir. Esse estudo foi realizado em conjunto com a academia também, com a participação de representantes da academia, do governo e do setor privado, principalmente aqui pela equipe. e o mote ali era assim, o principal diagnóstico previo a esse estudo era que a indústria química brasileira era extremamente concentrada em produtos comodizados e a gente estava tentando identificar e publicar informação relativa aos setores de químicos de especialidade que tem maior valor agregado e tem uma característica de ativo um pouco diferente, geralmente ativos mais simples em termos de tamanho, se não são ativos tão grandes, ativos produtivos que eu falo, embora tenha uma intensidade de apoio, intensidade de P&D muito maior. A gente fez um estudo também que foi publicado no INDES setorial com um artigo, uma publicação setorial do lado do banco em que a gente avaliou qual é a rentabilidade sobre o patrimônio de empresas que atuam em comodidades químicas e empresas que atuam em especialidades químicas no mundo através de informações públicas de empresas abertas. E se a gente a conclusão principal desse estudo é que o retorno sobre o patrimônio das empresas de comodidades é de 4% a mediana e em empresas de especialidades químicas o retorno sobre o patrimônio é de 8%. Aí o interesse é de tentar uma indução de observar e de considerar outros segmentos da química no Brasil que não sejam somente as commodities. Pode passar. Bom, e aí então diante das possibilidades são as mais diversas que se fosse quando a gente fala de especialidades químicas para onde que a gente poderia ir. Então o uso da diversificação veio para essa luz. quais são os caminhos quais eram as oportunidades de novos segmentos da química que são subexplorados no Brasil e a gente considera que são oportunidades relevantes. E aí o Pajic nasceu então a partir desse estudo. Nesse estudo foram identificados 20 segmentos e o Pajic selecionou seis segmentos desses 20 em que a gente considerava que seriam mais responsivos a uma iniciativa de oferta de crédito ou de oferta de instrumentos de apoio ao P&D entre aqueles 20. Outros segmentos daqueles 20 seriam gargalos que não seriam exatamente a oferta de crédito. Por exemplo, gargalos regulatórios que muitas vezes acabavam dificultando a exploração da comercial de determinados segmentos. Então o Pajic ele veio é um plano de fomento na verdade é uma grande iniciativa de fomentar cadeias no Brasil formulado a partir de um grande diagnóstico que foi o estudo da identificação numa chamada pública. Então abre-se uma chamada pública em conjunto do INVEST para receber interessados empresas as empresas têm que ser as protagonistas e podem e devem é bem considerado na hora da avaliação como eu vou falar daqui a pouco a presença de institutos de pesquisa no desenvolvimento do plano. E os objetivos são apoiar projetos de inovação ampliar a agregação de valor na lista aqui virando sem especialidades estimular a produção local mais diversificada ou sair um pouco das commodities e atrair investidores dos segmentos mais competitivos no país. Em 2015 esse foi o único plano lançado. Em 2015 foi um ano de uma restrição fiscal muito grande. Então como eu falei houve cerca de 11 outros planos similares ao Padif até 2014. Em 2015 o único plano lançado foi o Padif. Ou seja de fato de 2015 para cá acho que também não teve nenhum outro pelo normal mineral. Teve o normal mineral na verdade teve o normal mineral em 2016 mas de certa forma a química foi uma certa contemplada desde o momento que começaram as regições fiscais no Brasil seja como não é difícil conseguir alocar recursos de subvenção de um crédito recursos não reembolsados principalmente ou mesmo crédito na linha de inovação que são créditos subsidiados hoje e em em alguns setores. Então a química ela foi contemplada nesse sentido. Aqui estão os segmentos que foram que foram considerados na chamada pública Padif em 2015 então foram aditivos químicos para a alimentação animal principalmente o aminoácido que é a etionina aditivos químicos para a exploração e produção de petróleo químicos a partir de fonte renovável de matéria-prima tirando biocombustíveis desse universo outros produtivos que não fossem simplesmente etanol e biodiesel compósitos e fibras de carbono derivados do silício toda a cadeia do silício principalmente os cipones e insumos químicos para a cadeia de gente pessoal perfumaria cosméticos principalmente olhando aqui por causa das espécies de nativos brasileiras da biodiversidade brasileira e o que se almejou por isso esses principais impactos e externalidades que foram perdidas e que foram alcançadas no universo que a gente vai ver daqui a pouco primeiro assim o impacto ambiental de suspensão de produtos de hoje em fósseis por renováveis a gente vê isso muito intensamente vamos falar daqui a pouco a utilização de resíduos ambientais como matéria-prima como matéria-fonte matéria-prima geração de emprego qualificado esse segmento de especialidades ele entrega o pessoal de qualificação em geral maior oportunidades no âmbito comunidades estimativas vegetais como a gente está falando de biodiversidade brasileira que acaba gerando também muita oportunidade de entregar a estação desse extrato no âmbito da região norte substituição de produtos potencialmente alergênicos arcinogênicos por outros produtos menos e a integração tecnológica através da associação de empresas com CTs envolvidas acho que é importante também a gente lembrar que quando a gente fez a seleção dos temas a gente abriu uma consulta pública uma coisa que foi relativamente novo para a FNEC e o BNDES então mesmo tendo todo um arcabó histórico muito mais robusto do que a média de programas que o BNDES já lançaram no passado a gente fez uma escolha e subteu essa escolha pública é um relatório respondendo cada uma das escolhas e até o que hoje constou como linha temática do programa ele foi objeto de alteração da nossa escolha original então foi o PAD nosso entender foi um programa que ele trouxe além do você fazer uma coisa com um embasamento muito acima da média que eu acho o estudo de diversificação hoje sem dúvida é o documento mais robusto que a gente tem apoio para realizar programas químicos a gente teve a participação de fato de diversas contribuições que alteraram as linhas temáticas que seriam apoiadas então nesse momento que a gente está num momento de avaliação estejam abertos para que num próximo momento certamente repitemos essa experiência foi algo inédito essa introdução da consulta pública inclusive algumas contribuições da consulta pública em termos da redação mesmo que deveria ser aprimorada a gente atuou e introduziu incluiu então aquelas seis linhas temáticas foram como o Rodrigo falou colocadas publicamente e a gente ouviu as respostas sobre o conteúdo aquelas linhas temáticas e os recortes também a gente deu os recortes específicos nos subtópicos isso está lá na chamada bíblica para quem quiser saber mais detalhes mas acho que esse processo da consulta pública foi algo inédito que a gente considera que foi o último em termos do processo seletivo o processo foi produzido com a equipe técnica do BNDES da FINEP e do INPI então também isso foi uma outra inovação dentro do PADIC a inovação dentro do programa de inovação a gente chamou a equipe técnica do INPI para avaliar conosco a qualidade dos planos apresentados e a qualidade foi avaliada em quais dimensões basicamente abriu dois conjuntos de critérios seletivos para as propostas apresentadas um conjunto que tem mais a ver com o mérito dos planos e um conjunto com a competência dos agentes proponentes o mérito tem a ver com o grau de editismo principalmente um projeto atlético no Brasil no mundo ou não é um projeto médico é um projeto só de médico para empresas para autos e empresas de carga o impacto potencial daquela proposta em termos econômicos e tecnológicos o grau de risco tecnológico envolvido e as internalidades ambientais sociais econômicas e econômicas envolvidas e a competência tem a ver com a consistência do plano de negócio então a qualidade do programa do orçamento apresentado do plano de trabalho apresentado e do esporte obviamente a capacidade dos agentes conduzir aquele plano a capacidade de empreendedor que tem um fast track que tem um 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 track record desculpa para a gente avaliar né a empresa está acostumada com o esse tipo de plano capacidade comercial ou seja a empresa tem acesso ao mercado como é que ela pretende ter acesso ao mercado em geral são produtos novos e capacidade financeira para tocar aquele plano então como eu falei sai do mundo que é exclusivamente um projetinho de P&D para o mundo de desenvolvimento de um negócio então a empresa tem que demonstrar alguma habilidade e algumas evidências de que tem como tem lastro tem musculatura financeira para tocar aquele negócio para o fim né o mais que a gente vai apoiar é a gente sabe que se a empresa os proponentes não tiverem musculatura financeira o apoio na verdade não consegue se compreender ainda mais na justa aqui que é o escalone sempre é um desafio financeiramente tecnologicamente era possível por exemplo alguns projetos de conteúdo tecnológico de absolutamente ruptura ou muito interessante tecnologicamente se tivesse uma empresa muito frágil por trás provavelmente esse plano não seria não foi selecionado porque faltava ali uma empresa com maior musculatura então isso aconteceu e acho que a intenção desse tipo de plano é exatamente essa conseguir filtrar e dar mais mitigar um pouco os riscos de que uma ideia chegue no mercado acho que duas coisas interessantes uma é que a estrutura que a gente veiculou para o palique para suportar um projeto cujo desenvolvimento era muito muito arriscado ele tinha que prespor uma estrutura financeira para suportar todo o escalonamento disso então aconteceu várias diversas vezes uma pequena empresa de ter uma parceria com uma grande empresa porque depois não vai escalar por quê? o horizonte do Padir é um horizonte de seis anos então ao final de seis anos a gente tem que pegar a régua e olhar o que vai entrar no mercado para saber se o programa de fato tem assertividade ou não então como é que eu ia garantir isso? garantindo que todas as lacunas tecnológicas que tivessem observadas naquele plano de negócio e que a estrutura financeira suficiente existia previamente para aquela situação então se quer muito fazer um projeto em alguma coisa e você sabe quem vai comprar quem é o demandante da situação se nem o demandante está interessado no que você está desenvolvendo eu acredito que vou ter um produto em cinco anos em cinco, seis anos no mercado uma outra coisa que chamou a atenção a participação do NPI foi muito interessante pessoalmente do que aquele universo trabalha um pouco com ciência também na FNEP você acaba vendo o quanto que as empresas não observam a questão da liberdade ou desenvolvimento da colocação do produto de mercado para iniciar o seu projeto coisa que chamou muita atenção você uma busca de patente muito simples muito trivial porque foram cinco avaliadores no NPI então era muito projeto para o avaliador então a gente faz uma busca superficial e você viu pessoas sendo surpreendidas com a patente no mesmo na mesma rota de desenvolvimento o cara não sabe o que fala daquele assunto não é uma busca que você contratou um escritório de patentes para olhar toda a estrutura para o cara olhar para diversos países para ter liberado graus da área de desenvolvimento é uma busca base e quanto que tivemos gestores de inovação sendo surpreendidos com patentes na mesma linha então para nós foi uma percepção muito positiva da parte do NPI nesse sentido até no sentido de trazer essa visão para o empresariado porque a gente fez uma etapa de entrevista conversou com o proponente das empresas então o avaliador do NPI estava presente lá para dizer qual foi a busca que ele fez e o que ele encontrou a gente teve empresas muito robustas dizendo que não sabiam que existia e era uma sem brincadeira uma busca que você não sai com 5 minutos você faz então não era uma coisa que exigia de fato um conhecimento técnico patentário muito elevado era uma coisa que foi achada muito facilmente pode fazer perguntas já? você terminaram? não pode fazer não, eu queria saber dos resultados no próximo slide quanto tempo a gente tem? até 11h30 não era até 11h30 não era 11h30 não era 11h30 eu tinha começado com 10 minutos de atraso faltam 5 minutos eu tinha entendido que era que no nosso não é meia hora ainda tem o Jair superfalante tá bom o que você não tem o Jair do Rodrigo diz que a gente gostaria agora basta então alto foram avaliados 102 planos de negócio a demanda total era de 2gb de investimento durante 6 anos desses 52 planos 27 foram selecionados e vocês podem ver que majoritariamente eles estão concentrados em químicos a partir de fontes renováveis inclusive ele tem seleções em outras linhas por exemplo insumos químicos para HPVC ele parte da biodiversidade brasileira então ele também é uma fonte renovável então se eu pegar o que fosse fonte renovável para o que dito o resultado seria até maior mas você vê muito claramente um foco na química de renovável do programa os planos fico muito satisfeito com esse resultado também então tem planos em todas as regiões do país lógico que São Paulo é a região que apresentou uma quantidade de planos até pessoas sem mostrar o país mas a gente ficou bem satisfeito de ter planos na região norte planos no centro-oeste planos bastante interessantes de serem apoiados nós também tivemos um grupo grande de ICTs que foram contempladas com apoio você vai ter apoios que são diretamente na contratação via Funtec via cooperativo da FINEP ou você vai ter ICTs sendo contratadas dentro de planos de negócios dentro de subvenção dentro de projetos de crédito porque vai facilitar a maneira de gerir esse recurso depois dependendo de como a execução acontecia esse projeto foi contratado diretamente com o ICT ou diretamente junto a empresa a empresa vai subcontratar aquela ICT então variou um pouquinho mas foram 20 ICTs selecionadas no âmbito desse plano que traz pra gente certeza de que os planos eles trazem um certo nível de honradia tecnológica que a gente não observa no dia a dia dos investimentos de crédito normais da FINEP e do BNDES então desses 27 planos de negócio nós já sabemos 7 deles eles foram descontinuados então após a descontinuidade desses planos o investimento caiu sustancialmente porque eram planos realmente muito ousados investimento muito elevado então caiu pra 1,2 milhão em 6 anos e a gente espera estar contratando nos próximos 2 anos 360 milhões que são as fases as fases iniciais dos anos essa é a minha dúvida sobre isso o quadro que foi lançado em novembro de 2015 tiveram 4 corrogações de resultados o resultado final saiu em setembro de 2016 e agora vocês tem uma lista pra contratar em 2 anos não quer dizer desde a formulação da proposta até a contratação a proposta veja bem é o que eu falei a proposta ela não é de forma alguma a informação suficiente pra contratação ela é uma intenção de fazer é um plano de fome o Padil assim como todos os outros países e os outros foram lançados são planos de fome nessa fase os partidos eles apresentam documentos que descrevem mas é o momento que ele está tendo uma ideia só uma inovação e que envolve a inovação tem que acontecer rápido a gente envolve em parceria com 2, 3, 4, 20 mas aí responde um grande negócio de ter que ser assinado pelo conselho de administração de cada instituição envolvida a contratação demorada porque eu já tive projetos de vários projetos no IPT na época que eu estava lá que era um drama a apresão existindo do projeto tem informação se 7 descontinuados que devem ser 7 mas que é quase 5% por que eles continuaram aí tem vários motivos a principal deles em geral as empresas tem uma expectativa de receber subvenção econômica por exemplo e a subvenção econômica ela tem característica de ser direcionada para uma fase de maior risco e de bancada que o outro acontece frequentemente a gente já sabe isso em grupos históricos quando a empresa não é conectada com a subvenção econômica ela fala então eu vou fazer isso aí fazer o projeto de subvenção econômica então essa é uma expectativa que se queria eu imagino que o propósito ela já dizia se queria dizia e a gente responde a nossa a gente acha o projeto meritório mas essa fase porque às vezes o projeto não está na fase da bancada já passou pela fase da bancada está na fase do escalonamento e aí o escalonamento o instrumento que a gente pode oferecer é o crédito de reforma eu entendo que até agora quantos pratos assinados tem nenhum assinado aí faz de trabalho de análise eu acho que esse ano a gente assina esse assinar esse universo que estão com 360 milhões no site de você tem uma tabela de subvenção em torno de 60 milhões é isso? esse valor total esse é o valor total valor total esse valor é o 60 milhões de subvenção isso então significa que no plano inicial de vocês pensavam em aportar 2 bi que era valor total também era 2 bi super valor 2 bi valor total para o plano de negócio isso inclui reembolsado por todas as modalidades quando a gente vê que existe uma a maior parte do investimento acontece depois da primeira fase de dois anos então o valor 60 milhões é a fase de pesquisa a fase de pesquisa que tem são discursos ali acho que dois só para acho que é exatamente a mesma coisa melhor ainda mais um aí que aí a gente tem um total de 2 2,4 1 bi e aí tem um nível isso é disterecionável o próprio ali econômico ou é financeiro econômico pode ser financeiro financeiro na subvenção na subvenção compartilhando aquela econômica toda a economia financeira ela vai um dia então o recurso para esse é para todos todo o negócio não só para as subvencionadas porque por exemplo quando você contrata um projeto com uma ICT você tem que aportar o recurso na ICT isso é desembolso de caixa quando você contrata uma subvenção econômica você contrata uma partida para você tomar de obra então esse é um é um outra partida econômica tem que ser por causa mas você não acorda diretamente então tem essa essa diferença é aquele que eu falei esse não reembolsado ali não se senta um pouco um pouco mais porque tem tem expectativa não o que está divulgado são 60 mas deve-se um pouco mais por causa do FUNTE e dos cooperativos também a subvenção acho que foi 60 não foi 60 ainda tem os instrumentos não reembolsados também mas você tem no bom preempresa vão para os institutos em parceria com as empresas que são por causa do FUNTE do cooperativo mas a formalização jurídica não é rápida mesmo não não é rápida inclusive assim a gente não é lento só que o tempo dentro do banco da FUNTE alguém falou que antes tem muitos casos o Paulo que está acompanhando pelo Senai alguns pontos de negócios conhece isso tem muitos casos que a gente fica aguardando a documentação e a documentação não chega essa informação que precisa chegar aí a gente é auditado a gente é cobrado por órgãos de controle e a gente tem que respeitar todo um arcabouço legal para poder receber o recurso público e a gente não pode abrir mão então não sei se talvez isso seja diferente da natureza de outros instrumentos que foram criados no país mas no caso dos instrumentos do BNDES da FUNTE a gente não tem como abrir mão e aí realmente demora a empresa fica muito tempo mais do que o tempo gostaria para apresentar os documentos e as informações que são necessárias para a gente dar continuidade porque a gente mais quer dar continuidade a disposição em contratar isso daqui é grande demais mas eu vou dizer hoje a gente vê alguma dificuldade por parte das próprias empresas só para ilustrar como a gente faz a parte de subvenção econômica que em tese é uma parte que dá muito interesse das empresas até agora de todos esses 60 milhões que estão elencados por subvenção econômica eu recebi documentação completa de 3 empresas 3 e 27 selecionadas eu estava ali que foram 18, 19 eu subvenção eu recebi 3 subvenção vai ser pago pela FNED e a FNED vai ser depende do FNED se você passar a questão é no fim é uma questão jurídica complexa a gente vive num país que é muito burocrático e é na hora que tem que contratar isso infelizmente é a maior barreira a rigor se eu fosse seguir os ditos processuais mais adequados para a gestão desse tipo de coisa é que arquivar todo mundo nessa altura eu tinha que cancelar um monte de projeto a gente não está fazendo isso a gente está fazendo isso não tem prazo extrapolou certo prazo o regulamento é aqui acabou a gente vai segurando não veja bem o que chegou o projeto do Padil é importante é só ficar pressionando a gente segurar acho que acabamos é ótimo tá então aqui tem mais um outro slide é só para a gente ter a oportunidade a diferença dos projetos a forte presença dos projetos a partir do biomassa biomassa nós prevíamos colocar 2 bilhões em 3 editais a gente não previa colocar 2 bilhões em 3 editais o que a gente percebe até da da mortalidade dos investimentos do Estado do país político econômico é que a gente vai ter que fazer uma avaliação para ver se vai ter se faz sentido lançar uma segunda em Padil que agora essa vez é o momento de esperar é a avaliação que a gente está fazendo no momento a gente vai ter que até o final do ano dar esse relatório de gestão de acompanhamento do programa para a publicidade do que está acontecendo tá bom a gente precisa não a gente precisa a gente precisa não a gente vai lançar o partido eu já com a minha agenda aqui eu disse para vocês a gente não isso faz pra mim é ótimo isso não é indústria química mas pra mim é ótimo você tem tem apoio da minha parte eu sei disso você falou de que a gente vai ter um plano de impacto na verdade tem uma ideia desse atual o fator que a gente vai investir em 2 bilhões ou um o que é a perspectiva disso de retorno de retorno desculpa no impacto econômico fala do projeto não a gente não tem isso porque como a gente falou eu tive a prender um esforço fabuloso para fazer uma coisa que foi uma intenção depois de contratar acho que é a hora de se dar e fazer a conta mas antes de contratar não faz tanto sentido 20 anos tem muito esforço para pular esse número não é fácil então muito bom obrigado muito obrigado muito obrigado e terminando a completar amanhã o coroar amanhã junto ao professor Jair Sandari secretário eu vou falar assim o professor Jair Sandari vai falar sobre a estratégia nacional de tecnologia inovação e que eu acho que é muito bem vinda a estratégia vai estar no meio vai estar no meio então com a palavra bom dia bom dia esse meu teatro me bom dia você já na sala para acreditar um pouquinho a agradecer quebrar a pita para me falar para vocês um pouco que eu vi a discussão do modo que eu cheguei com a música de resultados eu vou um pouquinho para antes dos resultados vou falar um pouco da estratégia então o Brasil ele precisa fazer a cada quatro anos a sua estratégia nacional de tecnologia e inovação essa estratégia deveria ser em 2016 2019 ao curso do desenvolvimento dela no primeiro ano certamente nós tivemos quatro trocas de distros então a partir da última troca que é a mais estável até o último ano conseguimos convencer que 2016 2019 já não era a questão é que fôssemos para 2022 para que se tivesse uma possibilidade melhor de planejamento tinha um argumento em 2022 já era um novo governo e nós usamos uma justificativa que fazia que 2022 é o ano do centenário da independência como é um ano é uma mentira na realidade que eu coloquei como é um ano de 2022 nós varíamos a tela a independência mesmo em 2023 hoje de julho a batalha lá de Tiragala na Bahia certo que se a 2022 foi só mostrar isso mais bem acho que aqui mostrou isso agora como esse está indo para a direita mas está indo para a esquerda então vem em alguns pontos muito brevemente essa agenda de ciência e tecnologia ela tem como desafio são os desafios do século XXI que é a multidisciplinaridade sustentabilidade e inovação tecnológica esse é algo a visão da agenda trazendo a agenda para esse centro e os pilares da agenda são os que sustentam essa agenda e que nós acreditamos fortemente é a educação e a ciência básica educação em todos os níveis se imaginar inclusive por ser psicológico ela precisa de uma revolução da educação e a ciência básica é isso com a inspiração das árvores dos vegetais primeiro você tem a raiz e a raiz qualquer sistema é educação depois você tem o caldo é a ciência básica daí em diante surge o desenvolvimento tecnológico e inovação são os caros dos frutos são vários deles que precisam desse sistema e a linha dela é que ciência tecnologia e inovação seja concebida como uma política de Estado alguns pequenos dados são muito breve para localizar se nós olharmos em relação a área população e PIB o Brasil faz parte de um pequeno grupo de cinco países se nós observarmos isso em relação a despegue de PIB e desenvolvimento do Brasil nós vemos que ele está bem além quer dizer se o I24 ele já está devasado para mim certamente o momento que foi feito no ano passado e o investimento do Brasil que é bastante investimento em ciência e tecnologia público e quando comparado com outros países inclusive na própria área dos próprios brindes o investimento é machismo então nós estamos sempre com ambições grandes mas com investimentos aquém dessas ambições a estratégia só para registrar não surge do nada ela não surge como uma ideia nova de uma nova pessoa de um novo secretário de um novo ministro ela surge como consolidação se não ver de uma grande sequência de documentos e durante o ponto que eu estou falando se eles vão ver isso ela pega a parte a equipe exteriores plano mais maior o fórum de audiciências para o Brasil em 2013 os documentos que a APC e a SBDC fazem a cada quatro anos para os presidenciários a agenda da MEI de 2015 então em vários momentos houve muita discussão na academia brasileira de ciências na SBDC e na MEI inclusive teve uma sessão da MEI específica só para discutir essa estratégia e certamente as conferências nacionais de ciência e tecnologia inclusive a quarta que é a última com a grande mobilização nacional e ela aponta até 2020 então ela já estava extremamente atual só para registro o Brasil tem uma infraestrutura e pesquisa razoável só que uma infraestrutura pequena para o tamanho do país e para os desafios do país ela tem uma infraestrutura distribuída em todo o território nacional que vai da parte naval a satélite geostacionário para comunicações vai permitir para a larga via do país observações de clima na Amazônia super computadores o CIRS Serepem que é realmente o maior equipamento de pesquisa na América Latina se considerar o conjunto que é trabalhado então nós temos uma infraestrutura pequena para o desafio do país mas bastante competente e alguns projetos abrangentes como só de sacar esse que é um dos mais recentes e durante o caminho eu vou falando deles nós temos um pouco mais de 100 laboratórios nacionais distribuídos em todo o país e que tem uma grande tradição de incorporação internacional tem produção científica tecnológica e inovação veja patentes esse número eles estão desatualizados em comercialização grande experiência na formação de recursos e na produção é assim então é uma estrutura que o país hoje tem distribuída em todo o território extremamente competente e a pergunta que foi feita aqui em vários momentos está a química não tem a palavra química em nenhuma das áreas mas saúde engenharia biotecnologia e nanotecnologia agronegócio a amazônia a energia a área antártica tudo aqui está de certo modo escondida mas ela atravessa boa parte desse sistema e é um sistema extremamente organizado e colaborativo e colaborativo eu vou falar bastante em colaboração do país e a gente ela tem três dimensões que não aparecem de forma setorizada mas ela atravessa todo o movimento que todas as ações precisam ser vistas com a dimensão social a dimensão científica e tecnológica e a dimensão econômica então esse é um dos aspectos que distingue um pouco de outro planejamento do passado a incorporar a dimensão econômica e a dimensão social num planejamento voltado a parte de ciência e tecnologia então nós temos desafios que estão passando mais porque muito isso está escrito no documento é só para colocar um destaque em alguns pontos um dos desafios é posicionar o Brasil entre os países com o maior desenvolvimento de sentido aprimorar as condições institucionais para elevar a produtividade a partir da inovação reduzir as simerias regionais na produção e acesso a ciência e tecnologia estabelecer bases no desenvolvimento sustentável e como vai se diz fortalecer a impulsa social então parte disso já foi discutido e isso está bem registrado na ECA temos 12 temas prioritários novamente química não está escrito em nenhum deles mas química está densamente e é o pilar de vários deles de água alimentos e energia formam nexos você capturar e entregar água você precisa de energia gerar energia precisa de água produzir alimentos a gente precisa de energia de água então esse nexo está extremamente integrado e outras questões também bastante atuais como clima saúde biomassa e bioeconomia nós avançamos em relação aos biomas e bioeconomia de um lado economia e sociedade digital tecnologias convergentes e habilitadoras isso mais adiante eu vou falar um pouco dessas tecnologias e das ciências e tecnologias sociais minerais estratégicos ou seja esse é uma carteira eu diria de 12 temas mas que de uma forma transversal eles abrangem vários setores de ciência e tecnologia e os eixos prioritários que nós somos cinco eixos envolvem capital humano a pesquisa e infraestrutura a tecnologia e a inovação o financiamento no marco legal então cada um desses eixos está extremamente detalhado na estratégia que também está a página do império pode ser dado ao outro como tem toda uma parte impressora então o capital humano a base principal ali é que o Brasil precisa de revolução da educação sem educação em todos os níveis tudo que nós discutimos para frente não tem sentido ele precisa ter uma atual linha forte em relação à educação precisa realmente cooperar e não só cooperação com mobilidade e inclusive incluir uma força de jovens colores cada vez maior no sistema seja ele científico ou seja ele tecnológico haja vista que cerca de 70% ou mais de cientistas brasileiros estão na academia não estão no setor empresarial completamente distinto do que acontece em outros países a academia eu queria tentar convencer ela faz parte do setor empresarial porque muito da semente está nesse sistema a infraestrutura e a pesquisa a meta é o Brasil na fronteira da produção do conhecimento ou seja alavancar a ciência do Brasil de maneira que nós possamos pautar alguns temas em nível internacional e não ir caminhando certas ondas e já com a onda como a crista da onda já mais adiante essa é a visão dela o tecnologia e a inovação ela distingue desde os ecossistemas de inovação a inovação da indústria até o uso do poder de compra do Estado o incentivo a nós nos vemos de um perfil inovador é algo que é uma discussão extremamente delicada mas nós temos colocado de uma forma muito enfática que o edital ele não é a panaceia para tudo o edital é importante para você gerar um lado concorrência ou descobrir o que você não conhece mas o edital não vai resolver as situações nossas inclusive no tempo colocar e seriamente agregar valor a produção e as exportações tudo isso também vem discutindo na época o marco legal nesse ponto o ministério tem assumido o protagonismo na esplanada grande em relação ao marco legal tem atuado bastante na derrubada dos ventos está acordado com o congresso e seis ventos no marco legal de ciência e tecnologia perturbaram inclusive a interação do setor acadêmico e do setor médio marial além da biodiversidade a que saiu saiu contra toda a discussão que nós tivemos todo o acordo que fizemos na casa civil inclusive na noite em que ela saiu na madrugada o responsável da casa civil me encontrou comigo porque ele estava num restaurante jantando 20 testemunhas e que ele disse nem me dizer que não vai sair realmente vocês têm razão de manhã tinha saído já era oficial nós estamos tentando reverter a das organizações sociais como a Embrapia o CEMEM vários deles com a questão do Supremo precisa fazer um novo sistema de regulamentação hoje se estivesse em Brasília estaria numa reunião na Casa Civil mas o Prato tem que estar e outros secretários discutindo para que saia essa regulamentação desburocratização e a institucionalização do sistema de CIT que saiu nessa emenda de 2015 então os marcos legais tem sido uma ação extremamente importante que nós temos trabalhado muito porque nós não precisamos de adversários nós mesmos nos lidamos e nos amarramos nos locais e o financiamento o financiamento vai desde a expansão do financiamento o fortalecimento do FNTC que está cada vez mais fraco vou mostrar uma figura a vocês e uma política consistente de incentivos fiscais isso nós temos várias reuniões com o planejamento está em andamento uma grande possibilidade de sempre a questão de incentivos fiscais e mais ainda de doações para a ciência e tecnologia de inovação tem vários projetos de lei já conseguimos fazer um blend desses projetos chegar ao que talvez melhor se aplique tentando avançar com a parte de doações e de eredito que eu consigo e bem a secretaria como vocês têm foi a secretaria que eu ordeno desde 2015 quando cheguei lá ela sofreu várias modificações de 2015 para cá foi ampliada e foi totalmente reorganizada quando março de 2015 eu comprei pessoas da comunidade científica que eu as considero extremamente experientes e elas sim olhar o que é a secretaria e discutir como era que nós poderíamos reorganizá-la então ela foi reorganizada na época ela tinha uma diretoria hoje três uma de ciências uma de desenvolvimento uma de programas de inclusão social temos oito coordenações gerais que sofreram uma boa parte de reabilitação a extensão tecnológica focada em tecnologias habilitadoras a bioeconomia como uma forma inclusive desenhando o programa de Amazônia focado em bioeconomia saúde e biotecnologia os biomas focados no uso sustentável dos biomas não só na questão ambiental ciências humanas sociais e aplicadas que mais a frente vocês vão ver é uma novidade no âmbito do Ministério mas certamente nós não vamos conseguir avançar sem uma visão especialmente nesse momento grande parte de ciências humanas sociais e aplicadas clima e antártica geossiências e oceanos então hoje eu imagino nós temos uma organização uma estrutura mais adequada para enfrentar esses desafios e para seguir em frente a secretaria tem vários programas e várias redes temáticas algumas com mais de 20 anos como LPA e nós temos revisitado várias delas e com o espírito a secretaria ela não faz pesquisa ela não faz igual a ela não faz desenvolvimento ela planeja e apoia então tentando fazer toda uma linha de mudanças nesse sistema para que ela se torne cada vez mais uma secretaria de estratégia de planejamento e de execução e o que nós fizemos já recente muito recente começa do final do ano passado para cá foi fazer uma leitura de toda a secretaria nesse momento nós estamos discutindo no ministério a leitura do ministério com relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU esses objetivos 2015 a ONU o novo objetivo do governo que é uma coisa de centro a baixo e reorganizou esse dia de questão do objetivo e nós estamos fazendo a leitura da secretaria em relação a esses objetivos e como é a agenda 2030 da ONU a ideia é que através disso nós conseguimos projetar estratégia não mais 2022 ela formalmente é 2022 mas enxergá-la em 2030 e esse é o trabalho desse ano mas a meta mesmo não é 2030 2030 é meio de caminho a meta é 2050 que é o THM é o mundo em 2050 como será e depois dessas 2030 mas se trouxer 2050 para agora embola muito mais do que seria é 2022 2030 então para 2050 e essa agenda recente ela envolve as pessoas ou seja de que é se encerrar com a fome e a presa se tornará as pessoas mais dignas e mais iguais o planeta ou seja usar o planeta de uma forma sustentável que não perturbe as próximas gerações a prosperidade ou seja o desenvolvimento científico e tecnológico ocorrer com harmonia com a natureza sejam as pessoas que mesmo a natureza paz partindo do princípio que o desenvolvimento sustentável não ocorre sem paz e não se terá paz sem desenvolvimento sustentável e parcerias que é o quinto ter e uma das questões que é extremamente preciosa nesse momento atual então isso foi a questão da Assembleia Geral da ONU nós temos os 17 movimentos objetivos o nono é ligado a parte empresarial a indústria inovação e infraestrutura quer dizer tem um implicado especialmente na parte da indústria esses 17 mas o que nos chama mais atenção e que nós temos mais destacado e que certamente envolve também a química é um ponto central nisso é a interação entre esses sobre esses quer dizer cada um deles é um ponto específico eles não são isolados eles interagem e essa interação é onde está a maior parte da riqueza nós olhamos um ponto somente a questão da fome zero ou seja combate à fome nesse momento sem segurança alimentar segurança nutricional agricultura sustentável resiliência do clima biodiversário então isso envolve uma cadeia extremamente grande de ações e interconectadas e várias áreas envolvidas e a química é uma das áreas responsabilidades se observarmos de um certo modo o setor químico especificamente pelo menos 10 dos 17 tem lidação direta com o setor químico pelo menos 10 deles estão focados direta sem contas de interconexões então esse eu diria que é um grande desafio para o país é um grande desafio científico e tecnológico e maior ainda para o setor químico porque ele consegue trabalhar bastante na interface desse sistema e poucas áreas tem condição de trabalhar nessa interface se observar o o último documento dele agora 2017 sobre águas é o vencido de águas residuais um recurso pouco explorado que tem todo um documento de ação mostrando todos os desafios que existem em relação simplesmente ao setor de água e à água produzida nesse sistema um outro documento que nos tem inspirado e provocado muitas reflexões é o do C.J. White Sights que ele escreveu num número especial PASP no ano de Blancachim em 2015 em que ele fala em reinventar reinventando a vida então a realidade que o coloco é uma revisão é como pensar a química de uma nova forma ou seja como estaria terminando uma era começou com a confinação da guerra mundial estaríamos começando uma nova era e uma era de transformações e nessa nova era muito brevemente ele lista 24 tempos de desafios que alguns históricos como qual é a base molecular da vida como o século funciona são questões históricas mas nós vimos algumas questões mais novas conflito e segurança nacional homens e máquinas ou seja hoje uma das grandes discussões é como é a o interlaçamento entre o mundo físico e o mundo cibernético então essas são questões a controlar e não só a vida mas a morte nós sempre vimos a vida como as moléculas ganham complexidade então a morte é quando elas perdem complexidade mas a morte é só a questão molecular então são várias questões que tem inspirado bastante e que traz a uma discussão extremamente nova tanto para a parte de ciência e que não é só a grande reflexão é essa química que se fala aqui não tem nada a ver com a química que eu era estudante de graduação e a reflexão isso é como essa química e a parte de ciência mostra se interage exatamente com a indústria 4.0 que nessa casa dispensa grandes comentários que é o sistema completamente reconectado então hoje já se dá como certo a indústria química está investindo bem mais em robótica e processos que me anteciparam e certamente essa transição industrial é uma transição industrial extremamente importante um dos exemplos das pessoas que falam a fábrica da testa que contaram uma piada que eu não prestei muita atenção mas reconto a piada de outra maneira a indústria aqui está toda fechada com as vagas do lado de fora dizem que tem um sapiens e um cachorro o papel do sapiens é alimentar o cachorro o papel do cachorro é não deixar nem um sapiens e que hoje isso já trabalha as escuras porque eles não precisam enxergar e ninguém também não tem um pote lá dentro então essa é uma questão e que é a questão também do homem não só para a quinta como para toda a ciência em que as questões de inteligência estão sendo resolvidas no ambiente de máquinas em 1987 Casparó perdeu para o Big Club da IBM no xadrez em que se dizia que as máquinas nunca jogariam xadrez 10 era elevado a 120 são o número que posso cuidar mas recentemente no ano passado o Alphagor que derrotou 10 a 360 praticamente todos os jogos em que depende de conexões e inteligência ainda está conseguindo se sobrepor o que coloca é que nos últimos 60 anos aumentou muito a capacidade de processamento e de inteligência mas zero de consciência que seria a nossa vantagem e a dúvida hoje é se realmente nós temos consciência então essa é uma questão se descobrir o medo que não temos consciência a gente perde essa vantagem e o andamento para 2017 para agora é ter seres humanos no pôquer que não são só combinações no embate do pôquer e o black uma questão como é que ele vai resolver a questão do black mas certamente isso será resolvido brevemente então essa é a questão nossa dos próximos anos e esse olhar o computador ele tem uma placa por trás dele em Lenovo porque a IBM vendeu toda a parte de rádio para a Lenovo agora eles são chineses para a Lenovo e a IBM está investindo tudo no watch todo o tamanho de investimento delas é no watch e ela diz lá coloque seus dados e nós lhe dizemos quais são as tendências e hoje eles já perfeiçoaram bastante a questão legal então se algumas profissões correm riscos a advogada é uma das que já está correndo risco ela diz coloque as questões lá e consegue organizar possíveis soluções e possíveis calmos isso está muito avançado e a parte de medicina isso está na aprendem aprendem química é a mais difícil é a mais difícil e a questão de saúde que ele consegue que ele ajuda no diagnóstico inclusive de alguns tipos de câncer que o indivíduo pode colocar todo o processamento dele e ter uma resposta no programa e que alguns colocam e diz poxa mas eu gostaria de ter um diagnóstico nesse a partir de uma máquina mas sim a partir de um médico professor e os realizadores nós temos programar ele ele vê as pessoas na massa e descobre como que time de voz dá notícia é algo que realmente estamos avançando então nessa linha da indústria 4.0 o que nos chama bastante atenção nesse momento e aí a parte de ciências sociais e de humanas e aplicadas é que se coloca que a sociedade também pode estar chegando a uma sociedade 5.0 que colocaria algumas coisas aí pode nem ser 5.0 então é que tivemos um primeiro momento de coexistência com a natureza que são a época que eram os caçadores corretores na África mas só que agora já disse que vai bem só em determinadas partes da África estamos em 100 mil anos mais velhos o desenvolvimento da como é a sociedade agrária com a revolução agrária entre 10, 10, 30 mil anos a sociedade industrial a sociedade da informação e que nós estamos caminhando para uma sociedade 5.0 que seria uma sociedade super inteligente então só para poder discordar um pouco do sujeito eu acho que conversa um pouco antes disso uma revolução cognitiva quando se começou quando começamos a nos comunicar com mais sapes do que os outros animais fariam a invenção da escrita e do dinheiro há cerca de 5 mil anos quando se começou a organizar as cidades e a organizar melhor o começo e a revolução científica eu acho que a revolução científica do fim do século início do século XVI é também um marco muito reflexivo para nós que quando o homem descobriu o que era ignorante que eles não sabiam que os livros religiosos não continham tudo o que era conhecimento eles descobriram não só uma quantidade de ilhas mas um continente imenso outro lado do Atlântico então isso tudo nos leva a um sistema atual que o Japão é um dos que mais está focalizando discutindo com essa sociedade assim o que ele coloca é que hoje no Japão um pouco mais de 26% da população são jovens com mais de 65 anos mais de 26% a média mundial atingirá 20% em 2050 então para o Japão hoje ele tem uma população o risco do mundo inteiro de pessoas mais jovens que vão viver mais de 26% que precisa de condições de vida extremamente melhores de mobilidade com questões habitadoras de sistemas que é um outro tipo de sociedade então se durante o século XX a química principalmente ajudou a dobrar a expectativa de vida de 40 a 80 anos e a química não só ajudou a dobrar mas as pessoas ficaram mais bonitas hoje a indústria de condições é uma das mais proeminentes elas ficam mais velhas mais bonitas com mais saúde e ajudou a multiplicar por 4 a população a gente também química essa marca para síntese da morte a ideia é que essa sociedade e aí é um ponto de reflexão bem para nós para a estratégia será a sociedade da colaboração sociedade super inteligente super conectada em vários sistemas e que a colaboração será o fator mundial então algo que mais cedo nós vimos aqui por exemplo falando e NPI e as patentes nessa sociedade dificilmente nós teremos patentes a colaboração será intensa que patente não será mais a forma de proteger o que você inventou o sistema vai estar aberto totalmente conectado hoje não temos mais grandes segredos tem programas que vai lá pelo facebook e consegue levantar as tendências de palavras que estão discutindo mas a conexão não já foi a linha o sonho do google do gmail é que nós se permita abrir o gmail e a partir de permitir abrir o gmail e conseguirão saber inclusive muito rapidamente se algum assunto de doença alguma coisa está ocorrendo ou não então essa é uma sociedade que certamente construir muros não vai mais proibir a migração as patentes não vão mais proibir isso e até manter exércitos armados vai ter o sentido como está o último que vai ter que atacar as guerras vão ficar extremamente confinadas em alguns locais para manter a indústria armada geral então acho que esses são os dois aspectos nossos desse momento de estratégia olhando um pouco mais a indústria 4.0 um sistema altamente inovador e conectado e a sociedade 5.0 falando em evolução que na realidade é involução agora nós vamos pagar a conta se observar o FNDCT ele teve um pico em torno de 2013 em que aumentava a arrecadação na realidade nós temos uma arrecadação e aumentava o orçamento disponível que era colocado a partir de 2013 nós tivemos um problema em que a arrecadação começa a cair a atitude em 2014 veja que a arrecadação cai a disponibilidade diminui e a boca de acaré se abre e se abre mais ainda essa relação aqui em relação a 2017 já é maior e com a PLU que discutimos a semana atrasada já é maior a nível que está considerando um orçamento com 44% de costas então esse é um sistema extremamente sensível porque parte do FNDCT recursos arrecadados no setor de negócios no setor empresarial e que esses recursos devem voltar para o benefício para a sociedade e parte para o benefício do setor de um lado ele tem voltado pouco em relação a esses benefícios que inclusive quando começaram as nações transversais elas desconfiguraram um pouco a destinação dos recursos e não tem voltado em volta então essa é uma questão extremamente impactante à frente nossa então nós temos uma questão de planejamento e uma questão de financiamento o PADIC que nós vimos testantes na verdade que colocaram a PADIC e eu já tinha já vinha acompanhando o PADIC trabalho lindo que foi feito na consultoria trabalho que a PADIC fez em relação à PADIC e eu tenho sido um observador e ator bastante nos últimos talvez trinta e poucos anos mas estes trinta e cinco anos desse sistema e todo o que nós vimos até o momento sempre me traz um certo saudorismo porque o que eu sinto faltar são programas extremamente importantes planejamentos extremamente importantes mas de uma visão abrangente a minha sensação não é nenhuma crítica é só vocês vão ver o que eu vou mostrar a frente não é nenhuma crítica é o país se nós olharmos há trinta anos a química do país era competente mas extremamente pequena poucos locais tinha pesquisa efetivamente química no país e nos últimos trinta anos isso explodiu a química já era química mas a engenharia química com ciência praticamente nem existia trinta anos e o exemplo que eu queria trazer pra vocês que faz trinta anos 1987 o que é que deram em 1987 foi a consolidação de um programa que existia nessa época em ADCP por uns 10 anos esse programa um pouco mais Fernando era uma figura de proa do PDCP ainda é e é uma figura de proa em todos esses anos de hoje o Jair ali participou também muito vários na área de química mas qual foi essa consolidação em 87 porque depois várias dificuldades é que em 87 se conseguiu colocar 10 milhões de dólares e que eu correspondo hoje a 30 milhões de reais o dólar a moeda da época era de mais de 10 para 1 era realmente um volume de dinheiro expressivo na graduação na pós-graduação no P&B na instrumentação dos grupos de pesquisa e equipamento de outro inclusive tinha recursos para se alguém desejasse copiar uma patente e ter algum sucesso então esse essa visão para a gente de forma extremamente ampla de investimento permitiu chegarmos agora 30 anos depois e ver uma química espalhada no Brasil em todo programas de pós-graduação em todos os locais os institutos e mais de vários deles também além das universidades eles são não é derivado disso diretamente mas a matriz e o caldo que permitiu gerar tudo desde essa época tem sido um programa extremamente amplo e eu gostaria de rever um programa não esse programa de novo mas por exemplo o PADIC se o PADIC levesse um aporte de recursos com a parte por exemplo do BNDES de fundo perdido aplicado ou um exemplo os institutos nacionais se os institutos nacionais quais são deles que tem ação na área e vão desde a formação básica à geração de produtos de patentes que fizeram então já se tem uma massa extremamente confortável em que permite investir a partir disso então esse sistema é um sistema que vai aumentar inclusive 70% dos doutores da força de trabalho do país estão nesse sistema então esse sistema ele depende muito de alavancagem e um setor com químico pode ser um setor alavancador se olhar por exemplo as universidades que sempre foram a solução hoje já não estão mais a solução as universidades públicas estão em crise em setas de São Paulo inclusive é de São Paulo inclusive é de São Paulo então elas estão no sistema que a gente em crise se olharmos os cursos de química ainda com toda a transversalidade da química ainda ensinam química orgânica química química orgânica quando nós já vimos que são os conceitos químicos que são o que valem então esse é o aspecto que eu acharia de ver e aí está o desafio para a FDMDS para dar uma visão no PANDI de oxigenar toda essa parte seja nas universidades seja nas universidades do centro da pesquisa dos institutos que é onde está a ser inteira e eu resgatei um material que faz parte da décima conferência de ciência e tecnologia está lá nos anais isso é escrito 2010 em que nós mostrávamos o que era o setor industrial que foi uma apresentação e escrevi um texto ele partia de um meio de consumo de matéria-prima que precisaria caminhar para o reuso e reciclagem o uso de combustível forte como seus fósseis imenso precisaria caminhar para a energia renovável no controle de efluentes a economia de água isso é o que nós colocavamos naquela época que se dizia que era um desafio mais longo e que envolvia reduzir o uso de energia manejar carbono analisar o ciclo de vida a toxicologia e quimia verde que nós passamos a chamar de economia verde que é um ponto além da quimia verde e isso implicava no setor em rever produtos processos de energia competitividade econômica não impedir a vida e o ambiente ou seja essa era exatamente essa figura da apresentação e essa mesma figura está no texto que nós escrevamos e o setor industrial deveria buscar nesse século a sustentabilidade em todas as suas línguas isso foi em 2010 mas nós já tínhamos falado também na conferência de 2005 ou antes nessa época ainda não existia os desenvolvimentos os objetivos do desenvolvimento sustentável e nem o seu item óbvio o seu objetivo se olhar industrialização sustentável e aquecimento e voltar à frente a inovação e isso colocado nos cinco metas do objetivo as cinco principais metas do objetivo novo ou seja é um sistema que continua permanente e certamente que o tempo vai passando ele não será resolvido em uma década em duas mas eu acho que isso é uma agenda para uma série de teclas para vários e como eu disse e isso é falar de estratégia e que muitos já falaram no resultado então muito obrigado pela atenção que você e nós estamos contando o tempo da discussão ainda temos uns minutos antes de poder romper então acho que nós poderíamos ter comentários em relação à apresentação da Ilson e contra a discussão em geral como ninguém levantou a mão rapidamente vou falar rapidamente eu assim você falou da estratégia eu comecei a discussão tem muitas propostas mas aí do outro lado nós vemos os problemas e os responsáveis pela implementação do padrinho que vem encontrando e candidatos é muito legal etc e de alguma maneira a gente precisa ter um jeito de sair das ideias gerais chegar nos números devagados e principalmente conseguir gastar o dinheiro no TADVT havia um aguilhão para gastar o dinheiro que era o Banco Mundial eles tinham que prestar contas é um pouco desagradável a gente ter de pensar nisso e o que fazia realmente funcionar e o dinheiro aparecer era um órgão estrangeiro externo mas foi assim e diria que em grande parte funcionou e nós precisamos realmente conseguir cobrir todas essas etapas eu vou dar um comentário aqui que dá saudades também há tempos nós não vemos numa mesma mesa a CAPES o CPQ e a PNED ou seja isso aqui os financiamentos iam do CPF do indivíduo ao programa de pós-graduação e ao CNPJ da empresa então todos eles e a STI a STI que não existe mais do momento que nós sentimos é que cada agência todos nós temos pressa e cada uma está avançando em sua direção é lógico você tentando puxar para o nosso desafio do evento que é o destravar inovação do setor e o que em relação a apresentação do Padil eu acho que você tocou o ponto que você tocou com as coisas andam o Jair só mostrou essa figura eu acho que essa visão já mostrou para a gente o horizonte onde a gente tem que tirar o Jura o Jura é como chegar essa figura da arrecadação caindo 45% mas o FNDCT disponível de verdade que é 75% mostra uma perda de utilidade no setor de ciência e tecnologia que é preocupante em primeiro lugar em segundo lugar a gente tem um aspecto burocrático em relação aos instrumentos atuais e para a inovação dos servos na época de formular a Ebrata o grupo que trabalhou na formação sempre pensava no seguinte dimensão número 1 se você tem uma ideia e a partir daquela ideia você demora alguns anos para começar a trabalhar não a ideia já foi já teve gente que já teve e já foi mais rápido essa preocupação de como fazer rápido ela precisa fazer parte da principal prioridade de uma agenda de inovação na agenda de inovação na agenda de ciência talvez não seja tão mas na agenda de inovação precisa e é possível fazer estava fazendo as contas a Embrapa começou um ano antes do país ela teve que alugar um prédio contratar pessoas escrever regras assinar um contrato com o governo negociar esse contrato receber recursos abrir chamadas foram 3 4 chamadas até hoje selecionar as unidades para que ela começassem a operar e contratar esse projeto começou em 2014 um ano e meio antes do Padig hoje depois colocando mesmo o baseline em 2017 a Embrapa já contratou 300 milhões de reais não é isso? e já tem mais de quantas 27 unidades 34 unidades de pesquisa contratadas e o Padig o Padig está começando a fazer as contratações a culpa não é do banco a culpa não é da Finep a culpa é de uma governança inviável para a inovação eu tive projetos quando eu estava no IPT eu tive projetos e o Paulo Coutinho sabe disso projetos que tinha 5 empresas no rumo e conforme o tempo foi passando as empresas foram caindo fora eu não quero mais não quero mais a demora muda as prioridades e inovação tem que ser dias tem que ser começar a trabalhar porque ao longo do caminho você vai descobrir que nem é aquela sua prioridade ao longo do caminho você vai descobrir que é outra e o processo de aprendizado muda inclusive o escopo do trabalho o nosso sistema hoje não está preparado para lidar com inovação me parece que a única solução é via organizações sociais hoje que ainda é viável se não for bloqueado mas e pelas vias normais que usam uma inteligência de corrupção que prevalece no Brasil a gente não consegue ser rápido não tenho questão muito eu tenho um pouco de experiência para as ações sociais e eu sei acho que pode dizer o seguinte elas são extremamente vulneráveis depende de quem está na cabeça e você sabe que há casos e casos então eu realmente eu acho uma coisa importante a gente fazer seria trabalhar para que aquilo que existe e aquilo que existe eu estou dizendo tudo sistema de fomento universidade etc fosse capaz de cumprir sua missão cada um que fosse capaz de cumprir sua missão sem ser prejudicado o tempo todo continuamente por outros que também acham cumprindo suas missões mas que no fato estamos pedindo que o sistema os sistemas funcionam se ele precisa de controle precisa de controle a gente sabe em que países estará mas por outro lado se você tem um órgão que não consegue operar em tempos adequados para a tarefa porque o marco legal permite mudar o marco legal mudar o marco legal agora o problema de mudar o marco legal já deixou claro tem um esforço enorme para mudar o marco legal agora sem querer ser pirônico ou até sarcástico há itens desses nos quais eu trabalhei há 20 anos atrás sabe e me diziam não agora vai não foi então eu tenho muita dúvida se apesar de toda a energia enorme energia que já é só para as pessoas compondo nisso se agravoem pode ser que daqui a 10 anos e pior isso quando a mudança no marco legal implica na vulnerabilização com a maior vulnerabilidade das instituições que estão sofrendo ataques de corrupção aí fica mais difícil de lidar se é uma ciência diferente ciência não tem condição mas se você mudar a ciência o que você não pode em Brasileira sabe é verdade resumo eu muito em relação pela experiência da em Brasileira está certo mas a gente tem que precisa ter certeza que cada órgão os que existem que tem tempo que tem experiência consiga cumprir o seu papel acho que é um trabalho é um trabalho também Fernando o comentário do marco legal no marco legal do C&P é possível você não fazer distinção entre capital e o C&P se é um C&P antigo e fazer os planejamentos fácilmente o planejamento diz que categoricamente ele não aceita e agora está fazendo toda a excursão ao lado para ver se consegue passar por cima e isso é incrível o planejamento aceitando tem vários outros o contrário é que time que eles jogam é essa é a hora que a pessoa começa a pegar os procuradores da universidade 12 universitários 12 estupulados 5 institutos públicos 5 institutos literários de medicina institutos primários de 10 militares em capimês em contrato em tudo em tudo tem que ser pensado agora você falou dos institutos do ministério do ministério o setoramento tem sido não são mas o grosso custo que são ativos estão nas áreas de engenharia e exatas inclusive matemática de ausência e profissional mas você não vê esses institutos difíceis passarem em um lugar em um lugar em um lugar só tem dois passarem em um lugar em um lugar e não tem nenhum específico aqui isso também é curioso quando foi dita a avaliação das três unidades eu lembro que eu estava o meu concorso da eu visitei as unidades as três unidades que discutiu e o que me chamou mais atenção do ministério foi o ministério que até o diretor era aposentável eles não foram não há uma renovação efetiva no momento agora tem uma tendência a reoxigenar o sistema vai envelhecendo por exemplo as universidades elas renovaram muito foram contratadas referente às universidades 60 mil professores recentemente 40 com doutorado recentemente os últimos coitados e 20 com mestrado nesse período as universidades expandiram e também as federais elas requiseram os seus estatutos e todos os que eu conheço pioraram aumentaram a burocratia e começaram e deixaram de lado o mérito falar em mérito passou a ser um palarão então esse quando eu digo o sistema de crise ele está em crise porque ele persegue a inteligência e saiu da sua essência que é o mérito então as unidades do ministério e os institutos que eu não coloquei eu tinha estado os institutos na área na seção de um o circuito de institutos e é realmente uma novidade desse sistema que estão tomando posições mas só é muito pouco porque quem garante o arcabouço geral são os universitários e as universidades no geral a decisão quase muito grande você falou não é um isso foi um edital não é um edital um edital um edital foi mais de 90 mil chegou a 100 chegou a 100 não é muito não mas na época O Brasil e Nova Iorque, está muito dinheiro. Não é uma pessoa assim. Não, não. Eu estou esperando que o tamanho também era o que faz. Mas o tamanho era o que faz. Era muito... Era a simulação, um pouco de canálogo no local. Principalmente ali, quando eu tinha. Principalmente mesmo. E isso, a engenharia aqui passou a ser outra. A gente falou, acho que... Eu ainda tenho uma... Um pouco aqueles que você mostrou ali, 2,2. A gente comparar com 13,5. A gente tenta se comparar com um país que estão antigo. E acho um pouco, três, pouco. Eu queria chegar a 4. E a gente falou que ia chegar a 2. O setor que enquanto esse... Hoje você colocou um ponto 2 que a gente... Não sei o que lá era ainda com que a cobrada, 5,2,7... A gente tem esse... Quanto é que o setor químico... Qual é o percentual do PIB do setor químico? A resposta é o percentual do PIB do setor químico. Mas o PIB do setor químico... 2,5% do setor químico. O setor químico... É 15,0,0. O faturamento. O faturamento. O faturamento. O ministro falou... O geral... Aqueles números aqui... Já caíram... Era o setor empresarial... Chegando a... Em torno de 0,5. E o setor público... Em torno de 0,7. Mas são números que não merecem grande confiança. Eles mudam com grande fragilidade. E a ideia toda... Que foi colocada na estratégia... E a tentativa de compromisso... Era que até 2022... Ele chegaria a 2%. Certamente não há um salto... Pode até alguém assar... Em outro setor e ficar. Mas o quadro... Nesse momento... Certamente... Não tem nada derivador. O sistema está bem planejado... Há um nível de organização razoável... Mas... O... Como é que se chama? O orçamento... Foi tudo. Aquela defasagem... Agora ali... Quer dizer... A recadação piorou. Foi bem. Só que a FNDCT piorou... Muito mais. Eu acho que aquilo ali... Devia ser uma meta de atuação... A curto prazo... Porque... Sem FNDCT... Assim... A curto prazo... Não acontece nada. O Tesouro... Ele usa o FNDCT... Pra fazer... É... Como é que se diz... Equilibrar a balança comercial... Não... Supérfluo primário... Supérfluo primário... Nós já fizemos... Está pronto... Já... Circulando... Com... As duas decretas... Já prontas... Para ser assinadas... Para... Dois presidentes lá atrás... Com os distritos do Fundo Social... 20... 25% do setor de Ciência e Tecnologia... Está pronto... A parte jurídica... Tudo pode ser... Pode tanto passar do Congresso... Como o presidente... Poderia ter assinado... Ou o presidente... Poderia... Pode passar... Não... Não... Mas o que é que segura... Superávit primário... Todo esse dinheiro... E vai procurar comigo... Superávit primário... Até... Um tempo atrás... Estava... Uma discussão sobre... O que é que a redução da doterria... Também o que é que é... Com a TNCB... Está assinando muito... Não... É... E vai lançar essa... Essa pauta... Tem... Tem várias... Várias propostas... Tem nesse momento... De tentar oxigenar... Mas a questão... É o superávit primário... Você cria o sistema, Mas... Ele não chega... Ele... Ele é cobrado... Mas não é entregue... No caso do FN CDC, e ele é cobrado, mas não é emprego. Estou bem definido muito agora a questão do PIB, mas é difícil, viu? Eu ultimamente estou falando em 0,7. Mas mesmo assim, cada 0,1% que sobe, além de 1,2, são 3 bilhões e 100 milhões de dólares. Aí, com 0,7, vamos lá e falar em 15 bilhões de dólares. Novo. Começando em 0,2. Então, vamos lá e falar. Vamos só? Eu acho que o... Na verdade, o Imbau tem um comunicado. A gente reservou um salão aqui na frente daqui, pelo local de Tommaza, entre 20 e 25 lugares para a gente chamar o salão. Eu só vou deixar... Pode deixar. Espero levar. Pode deixar o acolhedor não levar. Então, a gente pode chamar de salas. Dá para trancar aqui a sala? Dá para deixar o acolhedor. Só para falar o artigo. Foi bom? Não é? A gente estava lá? Eu sempre... Mas o que fez? Pode deixar aqui. Debora para ele. Cada um tem robôs que perece. De mexer. De mexer. Pode deixar. De mexer. Não é? Pode deixar aqui. De mexer. Eu... De mexer. Obrigado.